Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego, nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que te ter fingido Se eu não posso enganar meu coração E aqui, eu sei que te amo Não chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Faço o tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou levando as aparências E chamando a residência Eu me entrego de mim E com certeza Eu vou me entregar Se eu não posso enganar meu coração Mais alto, vai Porque tem mentira não Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim E ainda você quer viver Eu não sei em mim Pra ri A ri Se inscreva no canal. É pena que a gente não possa nem dialogar. Os nervos já tomaram conta, estão a flor da pele. Se eu quero você me refere, se você procura eu não tenho paciência. E nem por aparência podemos fingir o que explode no peito. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feito areia fina pelos mãos dos dedos. E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida. De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado. Tudo dividido, coração quebrado. É melhor assim se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, o remendo é pior. Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender. O que nos faz sofrer não pode ser amor. A coisa mais forte entre nós no momento é a dor. O amor já não é o bastante pra achar uma saída. Deixamos escapar a chance, feito areia fina pelos mãos dos dedos. E não tem segredo, a solução pra nós agora é a despedida. De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado. Tudo dividido, coração quebrado. É melhor assim se juntos nada tem valor. Depois que rasga o pano, o remendo é pior. Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois. Já chegou a hora de compreender. O que nos faz sofrer não pode ser amor. Você não me olha mais nos olhos Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não provoca mais o meu ciúme Não me conta mais por onde andou Já nem lembro mais do seu perfume Com quem ficou o nosso grande amor O amor é inocente Bandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente O amor é inocente Bandido é o coração Que me deu mais uma vez A solidão Você não me olha mais nos olhos Não acende mais o meu desejo Já não dorme mais na minha cama E nem sente falta dos meus beijos Não provoca mais o meu ciúme Não me conta mais por onde andou Já nem lembro mais do seu perfume Com quem ficou o nosso grande amor O amor é inocente O amor é inocente Bandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Bandido é o coração Que me deu mais uma vez A solidão O amor é inocente Bandido é o coração Que me doa e deu pra mim Essa paixão O amor é inocente Bandido é o coração Que me doa e deu mais uma vez A solidão Eu sei, eu aprendi, a me aceitar, do jeito que eu sou. Deixei meu coração, falar por mim, na vida e na canção. Amei até demais, libertei paixões escondidas, mas fiz do meu amor a minha vida. Sofri, me maltratei, mas insisti nos mesmos erros. E até, na solidão, eu me agarrei, num resto de ilusão. Talvez, fosse melhor, deixar pra trás, mágoas sofridas. Mas fiz, do teu amor, a minha vida. Você não vê que eu sou assim, meu coração é dono de mim. Não quer saber, se eu vou sofrer, e o que vai ser, se eu te perder. Só quer fazer, do teu amor, a minha vida. Tentei, viver pra mim, e te arrancar, do pensamento. Busquei, novas paixões, pra enganar, meus sentimentos. Voltei, e hoje eu sei, que pra mim, não tem saída. Eu fiz, do teu amor, a minha vida. Não quer saber, se eu vou sofrer, e o que vai ser, se eu te perder. Só quer fazer, do teu amor, a minha vida. Só quer fazer, do teu amor, a minha vida. Tem vezes que eu fico imaginando, quem tomou o meu lugar. Pra quem, nesse momento, ela se enfeita, quem poderá querer, como eu lhe quis. E prova seus desejos, seus carinhos, e até melhor que eu, lhe faz feliz. Tem noites que eu fico só pensando, quem desfruta o seu calor. E faz do seu abraço, quem pode afagar os seus cabelos, de um jeito que nem eu pude fazer. Quem entra em sua pele, que entra em sua pele, tira as marcas do meu corpo. E faz ela gostar de me esquecer. Quem é que vai me amar, de um jeito que eu não sei. Que possa lhe mostrar, que nada fui, que já passei. Será que em sua vida, agora existe alguém? Que possa dar prazer, que não vou ter com mais ninguém. Tem noites que eu fico só pensando, quem desfruta o seu calor. Que faz do seu abraço, a sua lente, a dormir depois do amor. Quem pode afagar os seus cabelos, de um jeito que nem eu pude fazer. Quem entra em sua pele, que entra em sua pele, tira as marcas do meu corpo. E faz ela gostar de me esquecer. Quem é que vai amar, de um jeito que eu não sei. Que possa lhe mostrar, que nada fui, que já passei. Será que em sua vida, agora existe alguém? Que possa dar prazer, que não vou ter com mais ninguém. Quem é que vai me amar, de um jeito que eu não sei. Quem é que vai me amar, de um jeito que eu não sei. Que possa lhe mostrar, que nada fui. Sei que você quer voltar, quem sou eu pra rezar. O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais Nada mais importa Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Do que não mande a morte Nesta cidade Só que não mande a morte Se inscreva no canal. Pra quem vive de saudade. Quando a noite apaga a tarde. Sempre o pior momento. Coração se faz viajante. Sem rumo, sem horizonte. Nos trilhos do pensamento. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas. No silêncio das esquinas. Depois de uma despedida. Entre o coração e a vida. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada, se perde nas madrugadas. Só lembranças do silêncio das esquinas. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. 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 O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora A lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora Lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima De paixão De paixão Coração chora de saudade E de dor Coração chora de saudade E de dor E de dor E de dor E de dor Coração chora de saudade Eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer O que eu vou dizer Se eu digo pare Você não repare O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei porquê Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer Se eu não sei dizer O que quer dizer O que eu vou dizer Se eu digo pare Você não repare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Você traz a lenha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo venha Mas se eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Você traz a lenha Você traz a lenha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Se eu não morrer Se o coração tá pedindo socorro Estar querendo uma nova paixão Eu sofri Chorei tanto Mas fiquei na minha Sem ninguém pra alegrar minha vida Fiquei preso naquela emoção Lá vou eu, sempre existi um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro pé Lá vou eu, estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro dia Lá vou eu, coração tá chorando a saudade Veio amor e fiquei na vontade Mas ainda vou me levantar Sou mais eu, muito embora o céu sou frágil Me domina de um jeito tão fácil Lá vou eu, sempre existi um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro pé Lá vou eu, estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro vem Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração só ama uma vez O resto é paixão O coração só ama uma vez O resto é paixão Vem, vem ser o que a gente era Vem voar, primavera Florescer meu caminho Vem, vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo o que quiser Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem, vem, vem ser o que a gente era Vem, vem ser o que a gente era Vem, vem ser o que a gente era Florescer meu caminho Vem, vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Ei, aqui tá tudo sem graça Sorridão me abraça Longe do seu carinho Depois que perde é que se vê Eu não posso te prender e é por isso Que te dou a liberdade Coração está aberto pra voltar Se acaso sente saudade Se acaso sente falta do meu beijo Se não der pra segurar tanto desejo Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Se a distância te pegar pensando em mim Por favor não tenha medo Ela é a dor Ela é a dor Ela é a dor Deixa a paixão te levar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar Deixa o amor te guiar O amor O amor conhece o amor O caminho O caminho pra você voltar 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 Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são musano e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Vem que esse orgulho não vai dar em nada O que passou é parte na pirada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber quem estava certo ou errado Só quero ter você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que quer de meu coração Vem, que de você só lembro com carinho Pra que buscar na rosa um espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão Você é uma paixão mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não, não deixe quem te ama Esperando Ficaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou eu Porque de nós quem mais sofreu fui eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Estou aqui tão longe de você E a distância só aumenta a minha dor Tentei me acostumar, não consegui Com a falta que me faz o teu amor Tentei até gostar de outra pessoa Machuquei ainda mais meu coração É triste a minha vida sem você Falta tudo ao meu redor Não há nada que me faça te esquecer Teu cheiro ainda está em minhas mãos E o meu corpo te procura Quando abraço a solidão Meus lábios não esquecem teu sabor Me recusam outros lábios Quando tento um novo amor Quando tento um novo amor Não dá pra fingir Não dá pra esquecer Tô sofrendo Tá difícil de viver Não dá pra esquecer Não dá pra fingir Não dá pra esquecer Eu te amo E preciso de você Tentei até gostar de outra pessoa Mas achar Machuquei ainda mais meu coração É triste a minha vida sem você Falta tudo ao meu redor Não há nada que me faça te esquecer Teu cheiro ainda está em minhas mãos E o meu corpo te procura quando abraça a solidão Meus lábios não esquecem teu sabor E recusam outros lábios quando tento um novo amor Não dá pra fingir, não dá pra esquecer Tô sofrendo, tá difícil de viver Não dá pra fingir, não dá pra esquecer Eu te amo e preciso de você Não dá pra fingir, não dá pra esquecer Eu te amo e preciso de você Eu te amo e preciso de você Estou aqui tão longe de você Eu te amo e preciso de você Eu sou um homem no campo, tiro sustento da terra Onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão Canta de pássaros, eu sou um das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso meu torrão De manhã cedo canto um galo no terreiro Entraram o touro saindo lá do capão Show do relixo lá no sopé da coxilha E a alcazarra da peonada no galpão A China linda serve o café da chaleira No diazinho do lado quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e vou pra lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Eu sou um homem do campo Tiro o sustento da terra Onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão Cantar de pássaros, eu sou um das cachoeiras Coisas que fazem mais precioso o meu torrão Amanhã cedo canto um galo no terreiro E derram o touro saindo lá do capão Show do relixo lá no sopé da coxilha E a alcazarra da peonada no galpão A China linda serve o café da chaleira No diazinho do lado quarto se ouve o choro Depois de um beijo me despeço e vou pra lida Vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais São coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração Tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um cibo e uma novilha bolhada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um pouco Furão por ondo, mateando em parceirado Bebeu uma cura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empesado Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Compadre velho eu recebi teu chaste amigo Que morre um cibo e uma novilha bolhada Já tô que é um raio preparando os meus apeiros Só pelo cheiro eu acho a tua morada Tava na hora da gente prosear um pouco Furão por ondo, mateando em parceirado Bebeu uma cura pra lavar a alma da gente Rejoga um truco barulhento e empesado Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho que eu quero engraxar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade E vai o chaste pra um amigo num balanço de cordião Quebra o caixão do bingo torana no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do fim do estradeiro parando o rodeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras, titã da cadência do meu coração No repouso do gado, meu pinho entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras, titã da cadência do meu coração No repouso do gado, meu pinho entonado, refogando o abrigo do velho galvão Quebra o caixão do pingo, torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do pingo estradeiro parando o rodeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas noieiras ditando a cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas noieiras ditando a cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas noieiras ditando a cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas noieiras ditando a cadência do meu coração No repuxo do gado, meu pingo entonado, refugando o abrigo do velho galvão Vamos subir a serra nesse tranco companheiro Mata a saudade dos pandangos lá pela várzea do certo Hoje deitado nesses ranchos do poveiro, fico lembrando dos meus tempos de rapaz Quando eu saia pra um farrancho galvoneiro, lá pela várzea de muitos anos atrás Nessas coeradas eu sempre tava disposto, cantil de canha escondido nos pelegos Um bichará pra topar o frio de agosto, e uma solinge pra garantir o sossego Um bichará pra topar o frio de agosto, e uma solinge pra garantir o sossego Pagava entrada com direito a um grono quente, pra não brigar ainda ouvia algum conselho No lusque-fusque aquele montão de gente, ia troteando no chão duro e desparelho Os primos silva, os gaiteiros de recurso, iam tocando bem na maneira serrana Gente da várzea sempre teve muito pulso, que nem um taura se passava com as paisana Baile na serra é baile de respeito, cheiro Minão do baile, alguns ficavam devalde Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde, tiro de laço, futebola e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo Porém de cor de honra do tio Gonzaga dos Reis Assim desse jeito Andei o maniquê na bacharia Aí levanta o companheiro Eai o maniquê no celular E tá bonito, afinado e bem campeiro, entreverado vamos ver no que é que dá Barulho grande que derruba até parede, e a porta nova já começa a relaciar Mais querosene pra alimentar o lampião, num paredão de gente louca na sala Seu arestido e tocador bem afamado, todo exibido toca por cima do pala Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão E eu tenho a honra de convidar, meu grande amigo, Márcio Correia, pra cantar um verso comigo A honra é minha, meu amigo Otávio Silva, e agora eu vou abrir o peito nessa laneira, meu gato Mas que ganheiro que tremeu até o garrão, numa lanção pra puxar a brincadeira Há tanto espaço pra dançar até lá fora, e o louco grita A vizinhança atravessa o rio anado, chega molhado e vai pra sala sem vergonha Bate que bate, bate o banderito só no couro, mas que é pandango, que é gaúcha, não é doido Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo, surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha, nesse tranco véio que fica louco de bão Música Sim, a Maria errou uma botoneira, tava tapada de poeira, tem tempos que elas serão Pedi pra ela, se acaso não tá usando, a gaita estou comissão, pra carcar o maneirão E já de pronto, me alcançou a voz trocada, e logo então estava assada, em frente meu coração Esta gaitita, alegrou a rapaziada, já varou as madrugada, nos fandango de galpão Vou tocar, e cantar, e cantar, e tocar Vou te ver com as coisas deste meu rincão Pois a linda de ver minha gente dança, todo mundo feliz, arrastando o galão Vou tocar, e cantar, e cantar, e cantar Eu te ver com as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dança, todo mundo feliz, arrastando o galão O que acontece hoje os tempos já mudaram Mas os que se acostumaram ouvindo este zangão Sons do passado nas orelhas dos viventes Quando ronca muita gente e até chora de emoção Leva-se a vida de maneira balanceada Não é toda madrugada que estou fora do colchão Vim de semana, é que porto o pé na estrada Para degragar puxada com minha gaita de botão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Vê que tem duas coisas neste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o garão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Vê que tem duas coisas neste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o garão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Vê que tem duas coisas neste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o garão Seguindo estrada passo lerdo da boiá Vai o tio Chico encurtando as seis marias Bolso na mala, bota feita de dois coros Vem preparado pra essas madrugadas frias E lá na frente o ramão segura a tropa Vem lá na grota pois ali volta alambrado Chama os cachorros e cuidado o boi Picasso Vem me no laço, se ele em vereda pro mato Vem me no laço, se ele em vereda pro mato Chama os cachorros e cuidado o boi Picasso Vem me no laço, se ele em vereda pro mato Vem me no laço, se ele em vereda pro mato Vem tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Os anos passam e a idade encurta a vida Mas não afasta a lembrança da minha memória Bater de casco, berro, oregado e latido Segue curtindo o manancial da nossa história O Chico Reio nunca refugou distância E nas tropeadas jamais perdeu um boi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo E bem ali tem lenha boina pro fogo E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada Em Canaveia vamos juntos recordar Daquele tempo que um dia por nós passou Depois de um banho e de um perfuminho cheiroso Todo fogoso nós ia fazer amor Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito um carrapato E era no chão lá no portão e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito um carrapato E era no chão lá no portão e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Música Muitos venham na minha idade também Outros só comem torrado cachorro quente Eu tô bonito e vivo gozando saúde Como de tudo e assim eu vivo contendo Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Como de tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de lima nova Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Comendo tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de lima nova Música A juventude não é muito diferente Fico contente conversando com meus piados Fim de semana meu velho me deu o carro Sai da um malho e não tem hora pra voltar Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato Dando um beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato E agarradinho vivo feito um carrapato E agarradinho vivo feito um via jantar E agarradinho vivo feito um via jantar Ai, meu Deus! Música Música Você foi o meu dia de chuva Foi a neblina, foi a curva Da minha estrada Foi a solidão no fim da tarde Foi a dor, uma saudade Do frio da madrugada Foi a distância que se fez perto O calor do meu deserto O pranto que chorei O silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Foi o silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Foi também em minha vida Vivo a me procurar Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Depois de você Vivo a me procurar O sereno que cai Sobre as flores na madrugada É a lua Lamentando E chorando Apaixonada O sereno que cai Sobre a terra faz renascer O amor O amor E o perfume O perfume da flor Lembra você Todo esse amor Que eu canto E o pranto Que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Que eu vivo chorando Todo esse amor Que eu canto E o pranto Que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Toda vez Que a saudade Me invade Me invade No amanhecer Cai cedo Nos meus olhos E eu choro Sem perceber O orvão O orvão E o que cai Dos meus olhos Faz renascer O amor E o perfume E o perfume E o perfume Da flor Lembra você Todo esse amor Que eu canto Que eu canto E o pranto Que choro É por você Por você Que eu vivo chorando Que eu vivo chorando O orvão E o perfume E o perfume É por você Que eu vivo chorando